O perfil Choquei é um dos responsáveis pelo fim da vida de uma jovem de 22 anos. A pergunta que eu faço, vai ficar por isso mesmo? Choquei é um perfil bem conhecido na internet e administrado por um jovem chamado Rafael. Rafael divulgou no perfil da Choquei, um perfil que conta com milhões de seguidores, uma conversa entre uma moça chamada Jéssica e o humorista Whindersson Nunes. A conversa era falsa. Jéssica tentou contato com o perfil, ao invés de ter o seu problema solucionado, o que o responsável pela Choquei fez? Debochou dela. O perfil Choquei interage com a primeira dama do Brasil, a dona Janja da Silva. Esse perfil atuou na campanha a favor de Lula. O lulismo segue calado sobre esse caso. E os poucos que falaram, como é o caso do youtuber lulista Felipe Neto, estão usando o crime praticado pela Choquei para justificar a regulamentação das redes sociais. Não precisa não, viu Felipe Neto? Afinal de contas, o crime que a Choquei praticou foi assassinato de honra, foi injúria, calúnia e difamação contra a Jéssica. E esses crimes já estão tipificados na lei brasileira. O caso da Jéssica tomou de conta das redes sociais. Cadê as jornalistas mulheres da Globo para defender a mãe da Jéssica, que ficou sem a filha? Para defender a primeira dama de um ataque que ela sofreu em suas redes sociais, todo mundo se mobiliza. Mas por que não há a mesma mobilização para defender uma família que foi vítima de um perfil lulista? Não vai acontecer nada com o Rafael, que administra o perfil da Choquei? Quantos likes valeu a vida da Jéssica? Quantos compartilhamentos valeu a dor da família da Jéssica? Não é só a Choquei que é culpada não. Quem financia a Choquei tem mais culpa ainda. Agora imagina se a Choquei fosse um perfil ligado à direita. A Choquei precisa ser investigada. Compartilha esse vídeo. É justiça pela Jéssica.